Bom dia aí ó, a cheiradinha em cima do fuminho aí ó, tá duro? Fuminho do inverno aí ó Virar na pedra? 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 A pedra de gelo Até que vai aguentar o friozinho Domingo de inverno Branquinho de viado E quanta geada E esse pequenininho Aqui perto do açude Vamos ver Lá está o açude Dá para ver a geada No capim Também Aqui Vamos ver o açude branquinho esse aqui foi plantado onde cai mais deada pra experimentar pra ver se funciona um pedacinho mais pequeno um pouco mais novo tem gelo em cima né 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 ali ó o brejo matou ali ficou preto já aqui ó aquele brejo mole arama de batata ali como é que ficou preto ali ó aqui ó e o fuminho tá ali ó e o brejo ali aquela arama de batata ali já foi um pé de batata tá preta e o fuminho tá ali ó aqui ó aqui ó rama de batata vamos ver como é que vai tá de tarde depois e ó limão pé de batata ali ó como é que tá preta ó então é isso aí bom de tarde vamos ver aí ó ó duro viado um picolé lá já vem vindo o solzinho lá do lado que friange agora já direteu a geada uma coisa que a pessoa tem que entender aqui ó porque que o tabaco de inverno tem a proteção porque ele é cheio de de pelinho aqui ó aqui ó ele é cheio de pelinho ó aí eu vou mostrar aqui ó aqui tem um pé que a folha ficou virada ó negócio da do vento ali ó sapecou então ele não é 100% imune aqui a folha virada ó caso que virou com uma pentania aqui ó eu vi mais um pé ó e é que eu vi aqui ó aqui ó essa folha aqui tá virada ó ela não tem o pelinho ó desse lado aqui ó então aí ela dá essa pecada eu vou mostrar toda a lavoura aqui ó isso aqui já é depois que direteu ó ó já não tá mais pedrado então aquelas a proteção do tabaco é aquele peluzinho ali que tem aqui ó onde é que tá virado o negócio do vento aval aí sapeca um pouco aqui ó aqui ó aquela folha virada ó aí é da nossa pecada ó porque não tem a proteção e aí eu vou mostrar toda a lavoura onde a gente mostrou de manhã vou mostrar de novo como é que tá ó isso aqui já já é quase meio dia agora já aí por exemplo esses pés que ele revirou o negócio da do vento aval aí dá uma sapecada do lado de baixo né quando a folha estiver virada aqui ó essa folha que tá virada ela sapeca já a parte assim que tá normal não sapeca aqui ó ela é cheia de pelinho esse é o segredo da proteção do tabaco de inverno aqui é uma folha uma folha que tava virada o negócio do vento ó essa sapecou aqui ó outra lavoura vou mostrar aquela lavoura lá embaixo pequenininha lá assim ali tá já já dereteu com o vento já tem solo então o pezinho que tiver bem de pezinho ele nem nem estraga muito a lavoura aquela pequenininha ali e aí o tabaco de inverno aqui ó o pezinho como é que tão aqui eu quis mostrar até uma folha pequena aqui ela estiver virada ela sapeca aqui ele é cheio de de cabelinho aí por isso que ele é para reconhecer o tabaco de inverno ele tem cheio de pelinho quando ele é novo essa é a diferença aquilo que é a proteção dele aqui onde eu tinha mostrado a trama queimaram e aí ó como é que tá isso preto ó mesmo lugar que eu mostrei de manhã cedo aí ó aí a cancinha é a proteção que ele tem aí não se forma direto no fica um pouco a distância da folha aí aquelas folhas que tiver muito virada que já são que não tiver mais o pelinho elas sapecam é tipo um casaco aqui ó tem uma folha que tava que tava virada a casa do ventavalo essa aqui sapecou mas aí pode ver o miolo ali ó o miolo tá cheio é cheio de de tipo um casaquinho assim ó é isso aqui ó ali tá o açude eu vou aquele mais velho lá nós já vamos temos vamos colher e aí se vocês gostaram do nosso vídeo dê seu like ajude se você quer mais vídeo desses assim informativo vão lá se inscreva no nosso canal vida arosseira dê seu like nos ajude e aí e aí e aí Obrigado.